A Fatia do Leão Fábula do Sopo Era uma vez um leão, o rei da floresta, e foi caçar junto com seus amigos, a raposa esperta, o chacal astuto, o lobo forte. Eles procuraram por toda a floresta até encontrarem um veado bem grande. E juntos eles o capturaram. Depois de pegar o veado, eles começaram a pensar em como dividir a caça. O leão então falou com sua voz poderosa. Vamos cortar o veado em quatro partes. Então os amigos fizeram o que o leão pediu. Eles cortaram o veado em quatro pedaços iguais. Mas quando chegou a hora de dividir, o leão fez uma cara séria e disse O primeiro pedaço é meu, porque eu sou o rei dos animais. O segundo também é meu, porque eu resolvi como a gente ia dividir. O terceiro pedaço é meu, porque eu ajudei a caçar. E o quarto pedaço, bem, quero ver quem é corajoso o suficiente para pegá-lo. A raposa, o chacal e o lobo ficaram surpresos. Eles não esperavam que o leão quisesse tudo para ele. A raposa então murmurou baixinho enquanto se afastava. Você é bom em dividir o trabalho, mas não em dividir o que conseguimos juntos. E assim, eles aprenderam que algumas pessoas podem ser bem egoístas, mesmo sendo seus amigos.